Os jogos mais baratos da internet você encontra na G2A, link na descrição Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como mover fotos da memória interna do celular por cartão de memória Antes, se você não for novo inscrito no canal, clica nesse botão vermelho aí de baixo do vídeo pra se inscrever É de graça, você vai receber os vídeos aqui em primeira mão E novidades aqui todo sábado às 9 da manhã Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo? Bom, então eu vou estar deixando o link deste aplicativo aqui na descrição do vídeo, beleza? É só você apertar em instalar e dar um aceitar Eu estou mostrando esse processo porque vai ter uma coisa que você vai ter que fazer na hora de abrir o aplicativo, beleza? Depois de ter instalado, você vai ter um ícone meio diferente Lá está azul na Play Store e aqui você tem um ícone vermelho Um toque aí e agora o que eu queria mostrar pra vocês Você não tem opção de ir em português, apenas se você rolar assim a barrinha Do jeito que eu estou fazendo, só tem dois idiomas Vamos deixar em inglês, vamos apertar em Select Depois que ele carregar, você aperta esse Jack Started Beleza? Aí você não precisa ler esses tutoriais a não ser que você queira, tá? Porque eu já vou ensinar vocês a utilizar Aqui tem a porcentagem onde faz o contorno pra vocês Das fotos que estão utilizadas no meu cartão de memória E o que está na minha memória interna O contorno vermelho é da memória interna E o contorno amarelo é da memória externa No meu cartão de memória, beleza? Pra eu visualizar as fotos que estão no cartão de memória Você dá um toque aqui, Internal Storage Aí ele vai carregar tudo que eu tenho aqui na minha memória interna Pra você passar aí as fotos pro cartão de memória A foto ou as fotos Você dá um clique e segura apertado desse jeito E ele vai selecionar a foto Ele vai girar desse jeito Aí você vai fazendo isso uma por uma Ou se você preferir passar todas É só você apertar esse botão escrito Select All Beleza? E depois apertar aqui Move E aqui agora ele vai querer perguntar pra vocês Aonde você vai querer instalar, mover as fotos Melhor dizendo Nós vamos apertar essa setinha verde E aqui ele já vai estar direto no seu cartão de memória Como você pode ver aqui XTSD Card Como vocês podem ver aí onde faz um traço verde pra vocês Recomendo você colocar as fotos na pasta padrão Do que vem no cartão de memória Ou seja, você procure a pasta chamada De SIM Como aparece aí no GC pra vocês E depois câmera E depois é só dar um OK E vamos clicar nessa opção Transfer E damos um OK Aqui ele vai mostrar pra vocês Se é aqui mesmo que vocês querem mover Repare que eu estou no meu cartão de memória Como vai aparecer aqui pra vocês É só clicar Selecionar E moveu tudo Deu OK Agora Se nós vimos aqui É Se nós apertarmos Aqui pra voltar Vamos aqui na SD Card Você pode ver que As fotos que eu movi Estavam na memória interna Agora estão na memória externa Ou seja No cartão de memória Galera Obrigado por você ter assistido até aqui Mais uma vez Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixa o like aí debaixo do vídeo Que é muito importante O apoio de vocês Obrigado por ter assistido até aqui E até a próxima Tchau